Rede, na rede, na rede Olá, olá Lá, 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 lá... Olá, olá... Olá, olá... Legó Legó Let's go Let's go Todo o planeta tem coração Que balzão e mesmo latido Suena um silvato, passa um balão E o mundo inteiro lança um rugido Aqui se joga como se baila A pasão que tem a gente Que dan as penas em olvido Bem-vindos a minha continente